E fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Drago e eu vou trazer aqui uma dica rápida de Zoi Como eu tinha perguntado já pra vocês ali na comunidade que vocês responderam e pediram muito Zoi E até mesmo falaram que a Zoi não tinha muita dica pra dar, mas na verdade eu não vou dar uma Eu vou dar três dicas aqui pra vocês em que vocês podem usar de Zoi São três dicas aí então, então já vamos deixar o like aí então, são três dicas aí então né Vamos deixar o like já Então vamos lá, vamos começar com esse vídeo aqui então tem que ser rápido A primeira eu vou começar com uma coisa bem básica então, com uma coisa que muita gente já sabe mesmo Que é que a sua primeira habilidade ela não é considerada habilidade depois que você usa a primeira carga no caso né Como por exemplo, você pode durante usar o seu Q e usar um Zonix, você pode rebater o seu Q e a mesma coisa E isso vai nos levar pra segunda dica, qual que é a segunda dica No seu Spotlight foi dito em que Quando ela usa o Ultimate ela só pode usar uma habilidade apenas durante esse tempo de cast Porém, se você já usa o seu Q para trás e reaperta, você pode usar tanto o sono quanto o Q novamente E dá tempo de você usar outro enquanto o cara está dormindo, entendeu Esse é até um combo dela que ninguém praticamente faz, onde você vai pra trás, teletransporta e faz o cara dormir E depois você tem outra habilidade pra você tacar pra frente E mesmo que o cara esteja dormindo Não é uma coisa que eu vejo muita gente fazendo Mas como não é contado a habilidade depois que você reusa a primeira vez o seu Q Então você pode usar também junto com a sua Ultimate E mandar o cara dormir e rebater aquela bolinha E dar o tempo de ele dormir e você tacar uma segunda bolinha ainda pra trás Pra você praticamente dar um combo de duas bolinhas em cima do cara E a terceira dica que eu vou falar é que você pode usar o seu Q por muito mais tempo Não é porque você simplesmente reaperta e ele faz essa marca que ele não pode chegar ainda mais pra frente Porque a habilidade dela é contínua, quanto mais ela anda e o primeiro alvo que ela bate ela para Então só tem vantagem ela continuar reta Então você pode tacar pra frente, mesmo que você tenha a marca Viu que ele passou totalmente da marca? E isso acontece com qualquer habilidade Você pode retacar, flechar e ele vai sempre ir mais pra frente Tipo, se eu tacar aqui pra trás Vou tentar fazer atingir e bater nele Foi até lá em cima, eu só errei o tempo Mas é basicamente isso Você pode aumentar o tamanho que ele anda Ele viaja em linha reta Apenas se deslocando também Aqui eu mostrei a marca Ah, eu não consegui Ah, isso tá pra frente Aí ó A marca apareceu aqui, mas bateu nele lá na frente Então você pode aumentar bastante, na verdade, até o range O que você usa a sua habilidade Aí ó A marca não tava nele, mas eu viajei todo esse espaço aqui nela Então são essas três dicas que você pode usar com a Zoe Que é a segunda habilidade do Q já não é considerada mais habilidade Então até durante o zone você pode usar E usar tanto o sono e o segundo Q Pra depois usar um segundo Q E bater no cara quando você tá com 40% de Codal Reduction E aumentar o tamanho conforme você também viaja com o seu Q Ao lado da bolinha que ela vai sempre te seguir Então já deixa o like aí se você gostou Eu vou ficando por aqui O próximo vídeo ainda tá decidindo se vai ser em Vlad Ou se vai ser em... Eu deixei ali, não lembro se é Vlad Ou... vai tá na tela aí de qualquer jeito Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo foi Tchau 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 Tchau